Em dias de 30, meu carro demora pra pegar esse negócio aqui. Gente, tem alguém atropelado na rua. Foram vocês? Não, não tem ninguém aqui pra mim, não. Meu carro tem um carro escondido ali, de parque. Tá caboletando. Eu esqueci que era pra jogar. Será que dá pra pular ali? Dá não. É agora. Meu Deus! Perdão, perdão. Perdão. Desculpa, desculpa. Você precisa de gase. Eu vi que você tá com uma ferida aí na cabeça, tá? Eu vou fazer um raio-x só pra gente ter certeza de que não aconteceu nada grave com você, tá bom? Tudo bem. Cabeça 4. Vou botar um gesso na cabeça, fi. Meu Deus! Ah, mano... 10,50. Eu vou te ajudar, vai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Põe, 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 põe! Ah, velho, na moral... Tem um carro atravessado na pista, cuidado! Não, não, não... Errou! Errou! É... É... Dois... Dois... Um... Uh! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Suave! Meu Deus! Hã? Meu Deus! Meu Deus! O quê? Pega! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, é isso! Ah, por isso que falaram! Meu Deus! Temeu! Um 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não consigo atender o celular, cara. Vou morrer até sangrar e agora ninguém vai me achar porque eu fui sair da cima da ponte. Juei! Juei! Juei, eu tô aqui! Juei! Juei, eu tô sangrando muito! Juei, eu não consigo subir, eu vou... Ai, consegui! Juei, eu tô sangrando. Juei, eu tô sangrando muito. Juei, eu tô sangrando muito. É, tô no raio-x. Ah, tá... Nossa, vai fugir isso ainda. Eu... Ai, ai, ai! Juei, eu tô sangrando. Peraí, Juei, eu tô um pouco ocupada. Vai se tratar, vai se tratar. Amba, querida. Demora um pouquinho mesmo pra vender. Quando ela... Quando ela sai andando, ela não aceita. Pode subir. Encosta no veículo aí, Cidadão. Encosta onde já, doutor? Quer esperar a moto pra ter emoção? Não, não, não. Tô nervosa, tô nervosa. Juei! Como é que eles encontraram a gente? É... Porque provavelmente denunciaram ali, né? Meu roubo. O seu roubo? É, porque eu roubei o gringo lá do lado. Meu Deus. Eu só preciso dizer... Agora, se você está no Bahamas, eu consigo fazer casinha. Eu ouvi um barulhinho tchim. Aí você volta. Volta uns... Cinco, sete nomes. Aí você aperta pra poder entrar, entendeu? Aham. Ai, faz de novo. Foi tão bonitinho. Vai. Vai, vai. Aí você aperta pra entrar. Ele é fofo. Eu sou, eu sou. Aí você fez pra cá. Aí você... Tipo assim, meu marido às vezes pode pensar que eu tô ficando com a Juei. Sendo que, tipo, eu nunca beijei a boca da Juei e nunca pensei em ter nada com a Juei porque a Juei é linda e ela é tudo na minha vida. Mas aí, quando você me ofereceu torta, é que eu tenho escolho óbvio. Eu também. Você também tem escolho óbvio? Tenho sim. Rafa. Hum? Acho que eu chamei a uma gêmea. A gente tem óbvio muito bom, cara. Você pode estar me apresente... Ela é policial. Mas ser policial não é álibi, né? Não sei quem é. Ah, não sei. Ô, a senhora é policial? Eu tenho um... Pode estar mostrando aí seu distintivo. Não, não tem. Não tem parado o carro, não tem? É, gente, a gente tá vendo o carro aqui. Eu sou a arma. Eu posso falar, posso falar. O carro tá louca? Puxa o pano determinado. Fala pra ele... Fala aí. Fala aí, tipo, pra... 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 Manta mão! Pra cima! Agora! Mão! Pra cima, agora! Mão pra cima! Mão pra cima! Ah, não, é a Vectra. É... Não, a gente foi. Mas a gente foi. Ela não quis um. Deixa eu passar o Vizu pra você aqui. Aí, ó, vai. Nossa. Pera aí, pera aí. Eu acho que você tá meio amarelado aí. Eu acho que eu preciso de atendimento. Deixa eu ver, pera aí. Doutora. Ué, você tá com seu coração que cor? Que ele tá batendo. Tá batendo bem forte, doutora. Ué, por que você tá falando que ela tá machucada, bucão? É... Tá bobo demais. Por que você tá fazendo fanfic aí? Como é que é, doutora? Fanfic, ela não tá machucada porra nenhuma. Ah, não. Tá me dando fique pra poder ficar aqui mais tempo pra me pagar, né, safado? Já pague aí o seu tratamento. Adorei, ah! Tchau. 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 Se inscreva no canal.